Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo fantástico que permite a gente remover fundos de fotos apenas com um clique, é isso mesmo gente se você tiver instalado esse aplicativo, você só vai subir a foto, você já vai remover o fundo de uma maneira bem fácil isso aqui é bem útil pra você que quer fazer figurinhas ou pra você que quer fazer uma fotomontagem e é bem interessante, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual é esse aplicativo e como utilizar mas antes eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda semana e que também curta e compartilha esse vídeo com os seus amigos e se você já for inscrito, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal Bom pessoal, então o aplicativo que nós vamos utilizar pra isso é o Remove.bg eu vou deixar o link dele aqui na descrição, então você vai acessar meu site lá tem um link pra você fazer download desse aplicativo de uma forma bem fácil, rápida instalou ele, o que você vai fazer é simplesmente abrir esse aplicativo quando você abre esse aplicativo pela primeira vez, ele vai pedir permissões pra poder acessar suas mídias você concede essas permissões e aqui nessa tela a única coisa que a gente vai fazer é fazer um upload de uma imagem, tá? então eu clico aqui em upload imagem e aí eu posso selecionar qualquer foto que esteja no meu celular, tá? então eu vou acessar aqui algumas fotos que eu tenho vou selecionar essa primeira foto, clico sobre ela ela já vai ser, olha, recarregada e já vai remover automaticamente sem eu nem clicar mais se eu quiser ver a foto original, eu clico aqui em cima, olha, do lado em original mostra ela como que é você percebe que não é uma foto tão fácil de ser removido o fundo mas ele faz mágica aqui, remove o fundo de uma maneira bem fácil, tá? quase eu quero fazer download da imagem, é só eu clicar aqui, olha, em download, tá? ele já vai salvar essa foto pra mim, na minha galeria, né? então eu vou clicar, olha, dessa vez você percebe aqui, olha, agora com o fundo preto, né? que é o fundo de remoção de fotos você percebe que o corte foi feito perfeitamente apenas com um clique, tá? só que além disso, esse aplicativo permite que você faça outras coisas como, por exemplo, se a gente vir aqui na opção, olha, editar você tem aqui a opção de não remover o fundo mas sim dar um blur, né? então, olha, se eu selecionar aqui, olha, em blur o segundo você vai perceber que o fundo vai ficar um pouquinho embaçado e eu posso ir aumentando esse grau de embaçamento, né? então, se você tem uma foto que o fundo não ficou tão legal mas você gosta muito da foto você pode usar essa função aqui que eu acho bem interessante você também pode trocar o fundo, né? então, você tem aqui algumas opções, olha que você clica e troca o fundo lá atrás, né? então, olha só, você tem uma outra paisagem aqui tem várias paisagens que você pode colocar ou então, você pode fazer um upload de uma própria paisagem sul ou de um próprio local pra fazer essa colagem, né? então, ele tem essa opção de background aqui que eu achei extremamente interessante e além dessas funções, nós temos também aqui o Erase e Restore que basicamente é uma ferramenta onde a gente vai conseguir com o nosso dedo, né? poder tirar alguma coisa que talvez a imagem não tirou ou então, apagar uma parte então, olha só se eu vim aqui, eu consigo, olha, apagar a minha imagem, né? então, eu posso aumentar, olha, esse pincel e removendo, olha, a parte da imagem aqui caso eu queira voltar, eu clico aqui em Restore, né? e, olha, risquei e ele vai voltar então, você tem aqui essas opções além da função automática, tá? então, é um aplicativo que eu gostei bastante, gente acho que vale muito a pena você utilizar aí, caso você queira remover fundo caso você queira dar um blur no fundo da sua foto espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou, lembra de curtir compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal deixe um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí